O que? Scaneando agora! Scaneando ID da Preview! Verificando ID! Aprovado! Armas detectadas! Todas as armas já foram bloqueadas e já saíram! Carga verificada. Obrigado, chefe. Precisa de contábil e não estragem. Descanso, recomendado. Tá fácil pra ninguém, né? Tomara que pelo menos a carga esteja inteira. Muito bom. Tá ótimo. Você era mesmo o cara pro Draco. Então, isso aqui que você trouxe. Motor e uma bolsa. Não são como nossos suprimentos. Novos modelos, como você ouviu falar. E pensar que um sucateiro fez isso. Ele era profissional, mas... Mesmo assim, é impressionante. Te juro. Vou avisar o QG e tentar agilizar as avaliações. É isso. Oi. Tô com a análise dos protótipos que você entregou pro centro de distribuição. Acho que gostaram dos dois. O motor, por exemplo, é incrível. Nem acreditaram que foi feito de sucata. Coloca na caminhonete adaptada e fica pronto pra ir. Contrataram o sucateiro e colocaram na lista de suprimentos pra serem fabricados. Eles também gostaram muito da bolsa. O contrato tá feito e a bolsa tá no seu quarto privado. Pra personalizar a bolsa, tem que passar mesmo pelo quarto. Enfim, espero que reconheçam o que eles fizeram por você e testem as novidades. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. É isso. Acesse o templo. O que é isso? O que é isso? O que é isso?